Vamos falar sobre mudanças na equipe do governador Zé Filho. É verdade, Nadia. Deve acontecer na manhã de hoje, ou deve ser confirmada na manhã de hoje. E mudanças importantes do primeiro escalão do governo do Estado e com duas importantíssimas secretarias. A Fazenda, responsável pela gestão financeira do Estado. O secretário Mário Lacerda deve deixar o posto, deve deixar o cargo e ser substituído por um técnico de carreira da Secretaria de Fazenda. Se for confirmado, poderá ser o técnico Neto Carvalho. Provavelmente seja o substituto de Mário Lacerda na Secretaria de Fazenda. Mas ainda são necessárias algumas confirmações neste início de manhã. O certo é que Mário Lacerda não será mais o secretário de Fazenda do governo do Estado por uma opção pessoal e política também de uma decisão tomada já no início da madrugada desta, no final da noite de ontem, início da madrugada de hoje, em reuniões do bloco governista ou da equipe de governo comandada pelo governador Zé Filho. Uma outra secretaria que deve também sofrer mudança é a de Educação. secretário de Educação, Alano Dourado, deve deixar a pasta. E o nome cotado ou discutido, admitido, é do professor Pedro Leopoldino, ex-reitor da Universidade Federal do Piauí. Mas também são necessárias confirmações neste início de manhã. Há uma previsão de que o governador Zé Filho anuncie as mudanças oficialmente até às 10 horas da manhã de hoje. Acredito que numa entrevista coletiva.